Olá a todos, a Rastron que prestigia no evento, a segunda edição da versão Barrense, da Feira Caste e Rastron. Nós convocamos esse pequeno timezinho aqui, de músicas nada experientes, mas é né, nós estamos formando aqui, pra fazer um somzinho mais, vou dizer assim, acústico, light, e assim, nós vamos utilizar um repertório mais internacional, falando assim. Espero que vocês gostem, inicialmente, vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintal 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 Transcrição e Legendas por Quintal